Eu vou fazer outra pergunta na verdade Quantos estão ansiosos Para adorar o nome do Senhor esta noite? Vamos agarrar nesse momento Para lhe contar o nome e adorar o nome deles esta noite Aleluia Para você que reconhece ele Como ele ou sua filha Eu quero te convidar a adorar o nome dele conosco Vamos entrar aqui em Tu és rei Tu és rei Tu és rei Sobre tudo Deus estou rei Tu és rei Sobre tudo Deus estou rei Com glória e majestade Com glória e majestade Com glória e majestade Domina a glória e majestade Nascer Aleluia Com glória e majestade Com glória e majestade Domina toda a vida a ti É sei Mais uma vez, vamos dizer Tudo é sei Tudo é sei Sobre tudo Deus, tudo é sei Tudo é sei Sobre tudo Deus, tudo é sei Glória Colônia, majestade Sobre a dor e lágrima É sei Sobre tudo Todo poder Colônia Colônia, majestade Sobre a dor e lágrima É sei Tudo é sei Tu é sei Sobre tudo Deus, tudo é sei Deus, tudo é sei Deus, tudo é sei Tu é sei Tu é sei Sobre tudo Deus, tudo é sei Glória Glória, majestade Sobre a dor e lágrima É sei É sei É sei É sei Sem terço, mas um sorriso de risco Tu é sei Tu é sei Sobre tudo Deus, tudo é sei Tu é sei Tu é sei Deus, tudo é sei Nem sei Não venha Parig behö Doerrei 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 Sobre tudo Deus, tudo é sei Diga aí em qualquer situação Em qualquer situação Sem viver e estende a mão É ser Se você crê assim E adora a sua mão Vem me pague em qualquer Em qualquer situação Sem viver e estende a mão É ser Vamos continuar Em qualquer situação Diga aí Legal Em qualquer situação Sem viver e estende a mão É ser Vem me pague em qualquer situação É ser Vem me pague em qualquer situação Sem viver e estende a mão É ser É ser Vem te main Foi te main Foi te main Foi te main Agora te main Foi te main Amém. Amém. Eu vou te levar o seu composto mais alto que você puder. Mais alto que você puder, nem mais, né? Diga para inimigos na tua alma que ele é. Diga para inimigos na tua vida que ele é. Que você se quer que eu ganhe com a impunidade. Amém. 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 Isso! A Bíblia! A Bíblia! Aleluia! Aleluia!